A noite de ontem foi de festa para os alunos que concluíram o programa de residência médica da Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Ser um médico-psiquiatra era o sonho antigo do Murilo, que agora está a um passo de alcançar o que tanto desejou. Quando eu era adolescente, caiu um livro de Freud na minha mão. E aí eu acabei me apaixonando pela área, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de medicina. Então a psiquiatria foi uma forma de unir esses dois temas e não me arrependo. Já o Luiz Henrique explica que a pós-graduação em clínica médica é um dos requisitos para alcançar o seu objetivo, ser um médico-cardiologista. Depois que eu termino a residência de cardiologia, eu posso fazer o que a gente chama de subespecialidade. Então dentro da cardiologia tem uma grande gama de arritmia, marca-passo, métodos gráficos. Mas lá realmente, só dentro da especialidade, para eu ter uma ideia se eu vou seguir alguma coisa ou não. Os dois são alunos do programa de residência médica da Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Junto com outros seis estudantes, eles cumpriram mais uma etapa para a sua formação profissional. Já tem médicos que estão saindo hoje formados, que vão continuar nas equipes. E médicos que já passaram em outras provas. Então nós estamos aí com um grupo hoje muito forte, uma qualidade muito grande. O diretor de pós-graduação em pesquisa da faculdade ressalta a importância do programa de residência para quem quer seguir na medicina. Divenciamos esse momento agudo, agora que foi a pandemia, e a sociedade enxergou mais ainda a importância da saúde e a importância de nós termos profissionais bem dedicados e especializados para fazer diferentes tratamentos. E segundo o doutor Guilherme Suti, o médico nunca para de estudar. O médico nunca vai saber tudo, sempre aparece uma coisa nova, seja uma doença nova, uma condição nova, ou mesmo uma tecnologia, um procedimento que o médico tem que aprender. Então para ser médico, tem que gostar de estudar. Obrigado. Obrigado.